Olá a todos, hoje eu vou dizer que esta é a partir da minha coleção de película Movie, uma película que eu tenho visto em uma película como um menos uma película como uma película que eu tenho que ver com a película que eu tenho que ver com a película que eu tenho Vamos lá. Como vejo, aqui tem o idioma espanyol, por um idioma. Espanhol esta película, menos não. Depois eu disse em nome de esta película, porque a vez não. Menos não, não lhe disse quatro putos da película. Quatro putos da película, não lhe disse em nome. Esta película me lhe disse em nome. Esta película, mas não lhe disse em nome. Esta película, mas aqui está vendo em nome. Para que eu tire em nome. Eu já vi a película, mas... De botão... Um bebezinho que de botão. Um pouco esta película, mas... Um bebezinho que eu lembro. Um bebezinho que ele disse, mas aqui, que me ela disse. Olha que me ela disse não. Mas ele disse em nome. Ele disse um pouco, mas... Um bebezinho que me ela disse. Um bebezinho que ele disse. Eu vou escrever nada mais na película, não... Não digo que para película, Se eu for película, Não... Não é por isso que eu... Apoyo do que me narra, Eu não... Apoyo... A do que me narra, A do que me narra, Eu não digo que para nada, Eu não digo que... Me narra, eu gosto nada mais na película, Mas nada mais isto. Apoyo... A minha que tem nenhuma, A minha que tem nenhuma... A minha que nem... Pra não... O que tem nenhuma película ali, É a não... Já queria... E melhor... Tem uma que... Que... Que lhe mostrou... Me viu esse vídeo que lhe mostrou... Lhe... Lhe está acordado... Lhe mostrou... Lhe mostrou pelicula de Juvio... Tinha lhe mostrou pelicula... Lhe mostrou... Lhe mostrou... Lhe mostrou... Lhe mostrou... De... De essa pelicula... Que era de ano de mes novellitos... A trase total é essa de milk novellitos... 84 anos de aula... da espera... 23 anos... Não me... Não me do ou não me história, não me Daily... Não me vive... Não me lives... 94 anos de aula блiterário... Até que ano... Está natada... Esse pull? Esta película de um ano de mil novellitos 84, quando já estou a ano de aguerrinha, já estou a chutar esta película de um ano de mil novellitos 84 e um ano de mil novellitos 84, agora temos um teste de clima de melade, uma película de mil novellitos 85 e um ano de mil novellitos 84, para quem fizer uma película de mil novellitos 85, a minha série de mil novellitos 85 e uma segunda última última vez que É como uma película que já vi, mas também uma película de comida que era de Mano e de Atacom. Estas películas não parecem castorna, mas como estas películas já não vi, mas já não vi, mas nunca vi. Já vi, já vi as películas, já vi como antemano. Como tipo, este livro é, ah, tem um, um, um livro, que tem um, um, um livro que, tem um, que é, este livro livro livro,ispário, como tem um livro livro. eu quero Então vamos analisarbagos o que eu estou fazendo a하지 ser linda minuto Não sei o que tem estílico, não sei o que está na película, ou não sei o que está na película, ou não sei o que está na película, mas aqui então o número de estiricola não existe como uma copia mas aqui está o que é estirico mas aqui está o que eu tive a a de delivery este estirico que tem a película também e o menos o menos qualquer coisa que dá é de ver este estirico é pena pode ser estúpida maca ok 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 Como uma coisa que eu tenho, como tipo um pedido que eu tenho, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que fazer um pedido que eu tenho que fazer isso. Ok, então eu vou voltar aqui. Eu vou fazer esse vídeo, então eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer isso, então vou fazer o vídeo, então eu vou fazer o vídeo, então eu Ok, mano. Nenemana, né? E para terminar esse vídeo, aqui tem uma película de... 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 de um... de um... de... esta película este com meu outro vídeo que... novela de película de... de um... de um... da primeira outro vídeo para mostrar o vídeo da primeira Como tem esses películas o... da primeira a ver Theo empp revilen um... das as coisas tem como melhor as películas de qualquer maneira e vovê e coisas de verificar que também com as películas, pelo menos também as películas e como eles querem de pegar isso também para Para... E eu como... Como é isso? Não pedi cola de leão nem nada E não, com ela não deixe de nada mais... Não pode pedir cola nada mais Quando vai cá se dividir... Pelo... Não... Essa coisa também... Como muito dividir... Mas eu não... Agora eu pedi cola de leão... Dele... 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 E eu bebi... Quanto meu! Como... O cane... Como pra leão... Não pode... Dele... Na... Da... 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 Da película de... E no... O horário, em vez de tomar a estes cadoura de... O gubis... Bem, isso vem tudo E... Olha!